Pessoal, vamos falar sobre a live do argentino em que ele falou sobre as urnas eletrônicas. Eu tinha prometido não falar mais sobre isso, mas é tanta gente me enchendo o saco. E olha, eu vou repetir para vocês, já vou deixar claro. O meu resultado no final desse vídeo é, não interessa. Tudo aqui pode ser explicado, não vai mudar nada no termo da eleição, não prova nada em termos de fraude. Mas já que vocês querem tanto que eu fale isso, eu vou falar. Essa notícia foi sugerida por Birigui, Mitnik e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu ontem? Esse senhor aqui, eu confesso que eu não sei o nome dele. Ele é um argentino do Direita Diário, que é um jornal periódico da direita lá da Argentina. Gosto muito das notícias dele, tem uma linha editorial que eu gosto. Mas ele fez uma live lá na Argentina mostrando um relatório que andou circulando aqui no Brasil também. Esse relatório está circulando por aí, num monte de lugar. Já vi isso em grupo de WhatsApp, já apareceu pra mim várias vezes. E um relatório que basicamente diz o seguinte, olha só. O argumento deles é o seguinte. Ah, urnas anteriores a 2020, elas têm um triângulo, elas formam um triângulo aqui muito certinho. Enquanto urnas 2020, as urnas 2020, que são as mais modernas, têm um comportamento diferente aqui, não sei o que lá. E, olha só gente, é um número estranho? É um gráfico estranho? É, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Você vai ter um monte de gráfico estranho, um monte de número estranho, e no final das contas não vai ter prova nenhuma. Então, olha só, por que que forma isso daqui? Eu não sei. Eu não sou do TSE, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei por que que forma isso daí. Agora, eu posso dar pra vocês uma explicação do por que que forma isso daí da minha cabeça. Pode ser por um motivo muito simples, que você tem poucas urnas de 2020 em comparação com as urnas anteriores a 2020. Por que que faria a diferença? Olha só, vamos lá. Você concorda comigo que o número de eleitores numa sessão vai definir um triângulo sempre? Vamos supor, tem 300 eleitores numa determinada sessão. Você pode ter 300 pro Bolsonaro, 0 pro Lula, até 300 pro Lula, 0 pro Bolsonaro. Qualquer votação vai ficar numa linha, então vai sempre formar esse triângulo. Pode ter menos, por quê? Porque pode ter eleitor que vota nulo ou vota em branco, ou que nem foi votar. Então, toda sessão eleitoral, o espaço de possíveis votos dela vai estar num triângulo. Com o número de eleitores, definindo qual é a linha. Até aí, tudo bem, né? Aí, por que que tem diferença aqui? Porque nem toda sessão tem o mesmo tamanho. As sessões tem mais ou menos o mesmo tamanho. Me parece que alguma coisa em torno de 300 eleitores, 500 eleitores, alguma coisa assim. O TSE mantém a sessão eleitoral mais ou menos com o mesmo número de tamanho. Quando uma sessão cresce demais, ela é desmembrada. Quando ela encolhe demais, ela é incorporada em outra sessão, de forma a manter ali mais ou menos, eu não sei o número exato, mas 300, 500, 600, sei lá, eleitores. Um número mais ou menos fixo de eleitores por sessão. Então, para para pensar. Se a maior parte das sessões tem, vamos chutar 500, tem 500 eleitores naquela sessão. A expectativa é que forme mesmo um triângulo aqui, todas essas sessões. Isso aqui não é uma inovação qualquer. Isso aqui é uma coisa que é a consistência física do fato de ter um número limitado de eleitores em cada sessão eleitoral. Você pode ter, no máximo, 300... Aqui, tá falando aqui, né? 300 para o Lula, zero para o Bolsonaro. Então é 300, aparentemente. E, no máximo, aqui, um valor qualquer aqui para o Bolsonaro. Tem que ser o mesmo número, porque é o mesmo número de eleitores. Isso vai gerar uma linha aqui, no final das contas. Não tem como evitar isso daí. Isso daí é da característica do número de votação, né? Agora, por que que aqui nessas urnas aparece uma reta tão certinha e na outra urna aparece uma reta meio desfocada, vamos dizer assim? Olha só, se você pegar um outro estado menor, aqui, um número menor de urnas, repara como é que aqui já fica mais aberto também aqui, ó. Essas aqui são urnas anteriores a 2020. Fica mais aberto aqui, ó. Ou seja, o que me parece o efeito que tem aqui é justamente o fato de que você tem uma dispersão de pontos. Por quê? Porque tem menos urnas de 2020. Então, quando você tem muitas urnas, que são as anteriores a 2020, você tem um triângulo mais bem formadinho. Quando você tem poucas urnas, você começa a ter um negócio um pouco mais espalhado, um pouco mais aberto, justamente porque são menos urnas, né? Fica menos nítido esse contorno, né? Então, o que eu falo pra vocês, é essa a explicação? É por isso que dá esse efeito? Não sei. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou do TSE, não tenho nada a ver com o TSE. Tem que perguntar pro pessoal lá. Mas, é uma explicação possível. E se tem uma explicação possível, isso não comprova fraude. A mesma coisa o pessoal falando, ah, mas repara como é que tem um monte aqui com zero Bolsonaro e alguma coisa de Lula, e não tem nenhuma aqui com zero Lula e um monte de coisa Bolsonaro. Pode ter uma explicação pra isso. De novo, é essa a explicação? Eu não sei, mas eu vou dar uma explicação pra vocês. O Lula se dá melhor em cidades pequenas, em que você tem sessões pequenininhas. Então, você tem um monte de coisa aqui com zero Bolsonaro e só tem voto no Lula. Tem o caso lá de Confresa, lá no Mato Grosso, que a gente falou outro dia, que é justamente o caso que é uma aldeia indígena. Os indígenas, geralmente, eles conversam entre eles e decidem todo mundo votar no mesmo candidato. No caso dessa eleição, foi no Lula. Então, o fato de ter sido 100% Lula naquele caso ali, não quer dizer nada. Então, assim, não dá pra... Sempre tem uma explicação. É o que eu falo pra vocês. O meu ponto aqui é, não interessa, sempre que você fizer esse tipo de análise, vai ver um monte de gráfico estranho. Não, mas o gráfico da apuração no tempo e não sei o que é lá e coisa e tal. Tá estranho, tá, tá estranho. Mas, e aí, né? Não quer dizer nada no final das contas, né? Tem uma explicação pra isso no final das contas. Então, não tem como você comprovar fraude a partir desses gráficos. Não tem como você garantir que houve fraude ali, você comprovar fraude. A gente já falou também no outro vídeo da Lei de Bamford que... Só tô esperando. Eu sei que uma hora alguém vai levantar a Lei de Bamford pra dizer que... Ah, que, olha só, os números não obedecem à Lei de Bamford e aí comprovou que tem fraude. Não! A Lei de Bamford não comprova fraude em lugar nenhum. A Lei de Bamford, ela pode ser usada... A Lei de Bamford é uma lei que diz que, numa grande quantidade de números, você vai ter números começados por algarismos baixos, um, dois, três, numa proporção muito maior do que por algarismos grandes, né? Nove, oito e coisa e tal. Então, mas essa lei, ela não comprova fraude. Ela sugere fraude. Ela sugere que pode ter alguma coisa errada. Então, esse é um ponto. E outro ponto que essa lei só se aplica em números que variam em várias ordens de grandeza. Que, de novo, não é o caso aqui. Como a gente falou, no caso da sessão eleitoral, é sempre ali entre 300 votos, 200 votos. Então, são poucos. Não tem uma variação grande de ordem de grandeza pra você poder usar a Lei de Bamford. mesmo nesse caso, pra indicar possível coisa estranha. Então, o que eu falo pra vocês é isso. Eu acho que esse negócio, eu já falei isso em outro vídeo, vou falar de novo. O pessoal vai ficar chateado comigo, vai desinscrever do canal. Não posso fazer nada, porque isso é a verdade. E olha, quem tá achando que eu tô falando isso aqui com medo do Xandão, pega os meus vídeos antigos sobre fraude de urna, sobre urna eletrônica. Lá de 2021, quando o Bolsonaro levantou essa coisa pela primeira vez, eu falei várias vezes aqui que eu acho uma besteira esse negócio. que voto impresso não aumenta a segurança da urna, pode melhorar, pode facilitar o entendimento do usuário, a segurança do usuário que tá votando, do eleitor. Isso pode ser um fator psicológico. Lá na Alemanha, eles têm até uma decisão da Suprema Corte nesse sentido, de dizer que tem que ter o voto impresso. Por quê? Porque isso aumenta a confiança do eleitor no processo eleitoral. Mas segurança em si não aumenta não, porque você passa a ter duas maneiras de fraudar a urna. O cara pode fraudar pela parte eletrônica, que ele pode fraudar hoje, e pode fraudar pela parte do papel. Então, ou seja, você passa a ter duas possibilidades de fraude. Você aumentou a insegurança da urna. Você diminuiu a segurança da urna quando você tem o voto impresso. Eu falei isso lá em 2021, eu falei um monte de vezes. Eu acho que o Bolsonaro tá criticando a urna eletrônica, porque ele quer atingir o STF. Ele quer bater no STF, e ele sabe que a forma melhor de bater no STF é através do TSE, através da urna eletrônica. Mas, assim, não tem lógica esse negócio. Isso é papo de perdedor, não adianta, não chega em nada. Nunca você vai conseguir comprovar fraude desse jeito. Então, é o que eu falo pra vocês. Antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu dei uma olhada em outros canais também que estavam falando sobre esse tema, até pra ver como é que o pessoal tava lidando. Porque eu já tenho essa posição minha desde lá de trás. Eu sempre deixei claro isso. Agora, além disso, você tem agora a informação de que se você falar disso aqui no YouTube, tá arriscado você perder o seu canal. Então, eu fiquei curioso de ver como é que as pessoas estavam tratando. E aí, eu acho que tem até uma coisa interessante sobre isso, que é justamente falar o quanto a censura é inócua. Por quê? O que que tá acontecendo nesse momento? Eu vi vários canais aí de pessoal apoiador do Bolsonaro falando basicamente o que eu tô falando aqui. Esquece esse troço, não vai dar em nada. Isso aqui não ajuda em nada, no final das contas, pra comprovar ou negar fraude. Não ajuda em nada isso. Não vai dar em lugar nenhum. E a maior parte disso vai estar com a mesma ideia aqui. Ou seja, isso mostra o quê? Que censurar as pessoas não muda a informação. É o que eu sempre falo. Você pode cortar os canais grandes, até os canais médios como o meu, mas as pessoas... O importante da informação descentralizada é o boca a boca. É uma pessoa falando com a outra. Essa informação aqui, esse relatório aqui, já tava circulando há um tempão aí pelas redes de WhatsApp, pelo que tá lá no negócio, né? Enfim, é o tipo da coisa que não adianta isso daí, né? E é interessante você ver esse tipo de coisa. É o que eu falo sempre. O TSE andou censurando um monte de gente. Isso eu acho errado. Por exemplo, censurou o próprio Direito Diário, desculpa, o Nicolas DM, que tava falando sobre isso. Acho errado isso. Acho que devia deixar as pessoas falarem sobre isso, não é? Você esconder o assunto, até dar uma aura de coisa estranha e coisa... Mais um negócio que o pessoal acende a luzinha. Ih, caramba, o TSE tá proibindo falar disso. Isso, então aí que deve ter alguma coisa mesmo. Eu acho uma besteira. Eu acho que o TSE devia deixar todo mundo falar. Ah, vai falar? Vai, vai falar. Não vai dar em nada. Eu acho um erro ir por esse caminho. Mas deixa o pessoal comentar, né? E daí, não é só isso. Teve outras coisas estranhas também que o pessoal apontou. Por exemplo, que a página do TSE saiu do ar depois da... Da live lá do pessoal e voltou depois com algumas alterações, né? O pessoal foi no CDN lá do TSE, que é o Content Distribution Network, que é uma espécie de espelho da página que eles colocam pra agilizar a entrega de informações e detectou que haviam alterações nos arquivos, né? Até arquivos de eleição de 2018 foram alterados e coisas e tal. Ah, e agora pronto. Agora tá comprovada a fraude. Não, não tá comprovada a fraude. Por quê? Porque o TSE mexe nesses dados o tempo todo. O TSE faz eleição o tempo todo. Daqui a pouco tem outra eleição lá no TSE. Tem eleição do município de não sei o quê, não sei da onde. Tem um monte de eleição o tempo todo. Então, não quer dizer nada, não prova. É o que eu falo pra vocês. Você fica sempre nessa situação. É um monte de coisa estranha, mas não tem prova. Não tem como aquela coisa que você pode marcar como algo verdadeiro, né? Outra coisa que falaram também... Ah, no log da urna tem coisas diferentes. Tem uma urna que bota um log diferente, a outra urna não bota o log. Isso não quer dizer nada. Pode ser um evento do log que aparece num tipo de urna e não aparece no outro. Isso não quer dizer que sejam softwares diferentes. E, veja bem, até as urnas, às vezes, tem softwares diferentes mesmo, tá? Se todos esses softwares estavam na cerimônia de lacração lá do TSE, não tem nada de errado. Pode ter mais de um software ali, desde que todos tenham sido inspecionados, disponibilizados para os partidos e coisa e tal. De novo, eu não tô dizendo que é isso que aconteceu. Eu tô dizendo que é uma explicação pra isso ter acontecido. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sou do TSE, não sei o que aconteceu lá. Mas o meu ponto aqui é esse. Sempre você vai achar uma explicação pra esse tipo de coisa. É besteira insistir nisso daí, né? E eu sei por que o pessoal tá chateado com isso. Eu tô chateado também. Eu também não queria o Lula. Acho que vai ser um absurdo isso. Vai ser quatro anos com o país na mão de um ladrão, de um cara que a gente sabe que é corrupto, que já tá loteando o espaço, o Estado brasileiro, com um monte de outros corruptos. A gente tá vendo isso acontecer. Muito triste isso. Mas a verdade é, esse caminho de questionar as urnas não vai resolver isso. Ao contrário, vai acabar banindo conta de um monte de gente, vai acabar atrapalhando muito o canal, vai acabar atrapalhando um monte de coisa e não vamos chegar a lugar nenhum. Galera, vocês querem marcar um protesto pra gente protestar contra essa mudança no orçamento de dar mais 200 bi que o Lula tá pedindo aí, a PEC da transição e coisa e tal? Se vocês quiserem marcar uma manifestação contra a PEC da transição, eu vou lá, eu vou lá protestar com vocês. Agora, o que eu não vou, e eu já deixo claro que eu não vou mesmo, é a intervenção militar, a ditadura, a I-5, recontagem, sei lá o quê, fraude nas urnas e coisa e tal. Isso aí eu não vou. Não contem comigo pra isso. Agora, quiserem protestar contra a PEC da transição, olha só, tá pra ser votada aí. Cabia bem um protesto contra isso, porque isso sim é algo concreto, é algo factível, é algo que realmente me deixa preocupado, porque vai dar esse dinheiro pro Lula. Você sabe que isso aí não é pro Auxílio Brasil. Bolsonaro botou Auxílio Brasil em 600 reais com 41 bilhões, com uma PEC de 41 bilhões. O Lula precisa de 200 bilhões por quê? Porque ele quer ajudar os amigos da América Latina dele, quer distribuir dinheiro pra um monte de gente, quer bancar um monte de corrupto por aí pra dar dinheiro pra esse pessoal. Então é isso que eles querem, é isso que a gente tem que agir contra, é isso que a gente tem que evitar de qualquer jeito. Quiserem me chamar pra protesto contra a PEC da transição, eu tô nessa, vou protestar mesmo. Marradão, agora, intervenção militar, fraude nas urnas, esquece, não contem comigo, estão indo pelo lado errado. Pior ainda quem faz coisas como isso daqui, que é falsidade, que é fraude. Fraude, até na ética libertária, isso é errado. Uma carta que fizeram aqui usando o nome do presidente aposentado do Superior Tribunal Militar, botaram o nome do cara aqui, isso é um absurdo, isso pode dar caso até de calúnia, difamação e coisa e tal. Enfim, um erro esse tipo de coisa. O pessoal continua cobrando desses problemas e coisa e tal, que foi mostrado lá. É aquele negócio, eu acho que deveria ser direito de todo mundo falar sobre isso, acho que deveria. Acho que o Alexandre de Moraes tá errado em proibir as pessoas de falar sobre isso. Até porque não tá resolvendo nada. O pessoal fica até mais com a pulga atrás da orelha, e se o Alexandre não deixa falar sobre isso, aí é que deve ter a coisa errada mesmo. E no final das contas, não ajuda em nada, não vai ser assim que ele vai acalmar metade do Brasil que tá contrário ao Lula na presidência. No final das contas é isso. Eu sei que nem todo mundo que votou no Bolsonaro tá falando de fraude na urna. Eu sou um que não tô falando. Mas a verdade é, de onde é que surge essa coisa de culpar as urnas ou culpar a eleição e coisa e tal? Surge da não conformidade do pessoal. O pessoal tá inconformado com o Lula ser presidente novamente. É daí que surge isso. Então não adianta ir por esse caminho de tentar calar essas pessoas. Deixa o pessoal falar, mas é o que eu digo. É um erro. É um erro insistir nesse ponto, tá? Outra coisa. Saiu aqui no Antagonista que o Bolsonaro não desistiu. que ele na segunda-feira, dia 7, ele vai mostrar o relatório de auditoria do Ministério da Defesa e coisa e tal. E eu não sei se isso é verdade, isso aqui é uma barrigada do Antagonista. O Antagonista já deu umas barrigadas antes, né? Barrigada é quando o jornalista dá a notícia e depois tem que voltar atrás porque não era aquilo. Mas pode ser que sim. Se for isso, eu vou ficar muito chateado. Porque, de novo, é mais um tiro no pé. Mais uma coisa que vão estar fazendo sem que isso ajude em nada a campanha. Sem que isso melhore em nada a situação. Isso não vai dar em nada. Aí tem o pessoal que lembra assim, ah, mas e o protesto na Ucrânia? Em 2014, pra quem não lembra, houve o protesto da Praça Maidan, né? O candidato pró-Putin, pró-Rússia, ganhou lá na Ucrânia. E o povo da Ucrânia se revoltou e fez um mega-protesto e derrubou o cara e coisa e tal. E o que você responde a isso? Lá deu, né? Lá realmente funcionou. De fato, derrubaram o cara que foi eleito. O meu ponto pra isso é o seguinte. É uma situação muito diferente da nossa aqui. O que aconteceu lá foi muito mais descarado do que aconteceu aqui. Você teve lá, por exemplo, o suporte para o presidente a favor da comunidade europeia era mais de 70%. E aí, na eleição, o outro cara ganhou? Como é que pode, né? Teve uma coisa muito errada ali. Aqui no Brasil, mesmo o Instituto de Pesquisa que dava mais pró-Bolsonaro, dava Bolsonaro ganhando com 6% de diferença. Isso não dá pra justificar esse tipo de coisa. Pode perfeitamente ser que o Lula ganhou mesmo. Não é algo... Lá era o óbvio que foi roubado. É algo claro que foi roubado. Aqui a gente tem essa situação de que não, tudo dá pra explicar. Não tem essa situação. Se Bolsonaro estivesse com 70% das intenções de voto e chegasse no dia da eleição e o Lula ganhou, aí eu ia falar, pô, não, aí realmente tem alguma coisa errada. Porque não justifica esse tipo de coisa. Mas não foi o que a gente viu aqui, né? Enfim, é isso aí, galera. Vamos pensar positivo. Tem muita briga pela frente. Não vamos queimar nossos cartuchos brigando contra uma coisa que a gente não tem como resolver. Eu, se fosse vocês, deixava pra lá esse negócio. Eu não sou pai, não sou mãe de ninguém aqui. Mas se vocês querem um conselho meu, esquece isso. Vamos partir pra frente. Vamos protestar contra a PEC de transição. Isso daí já daria uma força enorme pra gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.